A Rutiel é estudante do primeiro ano do ensino médio na Gleba Surini, localidade do Transunião, acesso 4, 5 e 6, área rural de Senador José Porfírio, sudoeste do Pará. A aluna denuncia a falta de transporte escolar, que tem prejudicado cerca de 6 estudantes. Muitos precisam caminhar mais de 20 quilômetros ou percorrer o trajeto com motocicletas. É muito dificultoso. Muitos dos alunos não estão indo porque não tem um transporte próprio para poder ir. Então, estamos aqui para pedir ajuda, para nós termos o transporte. Infelizmente, um dos nossos alunos quase se acidenta, caiu de moto, teve infelizmente leves. Eu caí de moto também, quase quebrei minha perna. Graças a Deus, não aconteceu isso. A falta do transporte coletivo começou em fevereiro deste ano. Os manifestantes procuraram a décima URI, na tentativa de conseguir com que os filhos cheguem à escola com segurança em um transporte disponibilizado pela Secretaria de Educação, já que os mais prejudicados são os alunos do ensino médio. O que a URI entra na história é que ela é do Estado, o SOMI que é responsável pelo ensino médio. E o que acontece? A questão deles já está providenciada, que é os professores. E essa situação dos carros, ela pertence ao município de Senador José Porfírio, aonde eles não atenderam ainda. Ela atende o fundamental completo, né, até do primeiro ao nono ano, do jardim ao nono ano, e agora o ensino médio, que é o primeiro, segundo e terceiro ano. Aonde não temos salas de aula também para atender durante o dia, porque o certo seria atender durante o dia os alunos do ensino médio. E até então, está sendo à noite, porque não tem salas de aulas vazias durante o dia. Os alunos ameaçam fechar a escola Planalto, caso a demanda não seja atendida. Eles mencionaram que já chegaram a perder aulas, e se preocupam com o conteúdo programático nesse período de chuvas intensas. Tipo, a gente sai seis horas de casa, a gente vai chegar às sete, sete e meia na escola, porque muito buraco, às vezes a gente pega chuva na estrada, tem que encostar para não molhar os materiais, e é muito dificultoso para nós, por causa das estradas também que são péssimas. Obrigado. 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 Obrigado.